Música Pare e veja bem como vai ser melhor Vamos ter dia, bom dia, bom dia, bom Saia do seu pai, venha pro meu quintal Vai ser bom dia, bom dia, bom dia, bom E nesse caminho não terá espinho se você me convidar Pra dançar, pra dançar E nessa história não terá tereza, nem tristeza Nem alfredos ou medos, nem certeza Só quem dança agora é a alma inteira Tem para, tem para, tem para, tem para Pra ficar Música Pare e veja bem como vai ser melhor Vamos ter dia, bom dia, bom dia, bom Saia do seu pai, venha pro meu quintal Vai ser bom dia, bom dia, bom dia, bom E nesse caminho não terá espinho se você me convidar Pra dançar, pra dançar E nessa história não terá tereza, nem tristeza Nem alfredos ou medos, nem certeza Só quem dança agora é a alma inteira Tem para, tem para, tem para, tem para, tem para Pra ficar Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia E nesse caminho que ainda precisa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL